Música Operação ônibus seguro aqui com apoio do canil da guarda municipal Os oficiais aqui do CPRM, aqui do sexto batalhão Vocês estão vendo? A polícia está toda reunida Para ter e dar esse apoio ao cidadão Porque o cidadão no momento desse pode estar sendo roubado Assaltado dentro do ônibus E a polícia militar junto com o canil da guarda municipal Vocês estão vendo o apoio que o canil está dando Então olha, aqui as bolsas ficam aqui Cachorro de prontidão para fazer a passagem com o policial do canil E nós vamos conversar com o comandante do CPRM Que é o coronel Pedro, comanda o CPRM E ele vai explicar para a gente o motivo dessas operações Coronel, qual o motivo da operação? Antes de mais nada, boa noite Isso aqui é uma operação integrada entre CPRM, guarda municipal e CME Que envolve inclusive a área do CPRM e CPC1 Em virtude dos ilícitos cometidos nos ônibus A gente está explicando para a sociedade que acompanha aí O dia a dia De que esses ilícitos são cometidos nos ônibus urbanos E a gente vem justamente com essa operação para coibir esse tipo de atitude Porque eles estão indo para casa já cansado do trabalho E vem esses vagabundos e não tem o que fazer Acaba assaltando e levando, tirando a parte de quem está já cansado E ainda vai ser roubado dentro do ônibus Tira os pertences, tira a paz, tira o sossego Causa atraso na chegada do cidadão em sua residência Normalmente amanhã é outro dia de labuta E o cidadão fica prejudicado Porque às vezes até os documentos são subtraídos Agora é verificado se tem droga dentro das mochilas Sim, aí vem justamente o apoio Não só do canil da PMPA Como da guarda municipal Nesse apoio Na vistoria dos pertences dos usuários Com os cães Nós identificamos essa área aqui Porque é uma área de refugio Que nós podemos fazer o nosso serviço Sem atrapalhar o trânsito E ele O nosso chamamento dos ônibus Queria eu poder chamar todos Mas não posso Então a gente vai fazendo uma triagem De acordo com a quantidade de passageiros Para não atrapalhar demais também O trânsito na B316 A operação ela iniciou Por volta das 16 horas Lógico que a gente chega antes no local Faz o estudo da situação todinha Da área de abrangência É importante destacar Que a operação ônibus seguro Ela tem um ponto De abordagem de veículos Porém A polícia militar e a guarda municipal de Belém Ela está fazendo A incursão E presença Desde o pórtico Do entroncamento Até avançando aqui Para a área de Ananideua Então isso é muito importante Porque A população ela está Um fluxo muito grande Ali no entroncamento E esse horário das 16 horas É um horário que ele Ele se estende Até 19 horas A operação E vai dar um conforto Na chegada Que coincide com a operação Que é feita dentro dos bairros Operação chamada Chegada segura Então A operação ônibus seguro E dentro dos bairros A operação Chegada segura Na área de Ananideua Tenente Coronel Pereira Tenente Coronel Dendes Tenente Coronel Amarantes Que apesar de ser Do 21º Batalha Marituba Se faz presente também aqui Para a gente conciliar pensamentos E cada vez mais Propiciar uma operação mais segura Não só para o transeúntes Como para o policial militar também Deixar todo o dia Ostao 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 Ostao